A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir suas mãos Eu também queria A mesma alegria De tê-lo bem perto Bem junto a mim De olhar em seus olhos Serenos e meios Oh, como eu seria Tão feliz assim Você pode cantar? Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo profundo Ao ver as... E os quadros pintados E aquilo que dizem Ser o meu senhor O meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração Do pintor Não creio Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Sem plante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que ressuscitou E um dia também Você também Você é sempre esse dia Nós o veremos face a face E assim eu creio Pela minha voz Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Levanta a mão pra cima E canta a voz Vai Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Mais uma vez Boa Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, glória a Deus Aplauda, Senhor Porque esse dia está chegando Nós o veremos face a face Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.